Pessoal, nós temos aqui, quando você abre o Ubuntu, você liga o computador, às vezes você recebe aí alguns pedidos de atualização de software. Então, assim, são atualizações importantes, né? São atualizações de segurança e simplesmente é só vir aqui e instalar agora, tá? Caso você precise de mais informações, queira mudar alguma configuração, você pode clicar aqui nesse botão, ó. Veja que ele tem que baixar aqui, nesse caso, 283,9 megabytes, né? Que serão baixados. O sistema tá um pouquinho lento aqui, peraí. Vamos lá. E aí aqui, ó, se você não quiser mais receber atualizações ou se você quiser mudar essa verificação de atualizações aqui, ó, no caso, diariamente, a cada dois dias, semanalmente. Então, você pode escolher como que você quer receber esses avisos de atualizações. Aqui, no caso de atualizações, ó, apenas segurança ou todas. O ideal é todas, né, gente? Porque, às vezes, um aplicativo desses aí comuns, ele lança uma nova versão e aí você consegue baixar, né, ó. Então, como que você quer baixar isso, ó, quando houver atualizações, você quer que exiba ou se você quer que só baixe pra você instalar depois ou baixar e instalar automaticamente. Também recomendo baixar e instalar automaticamente. Aqui tem quando houver outras atualizações, ó, e as notificações de uma nova versão do Ubuntu. Nós já estamos usando aqui a versão 20.10. Essa versão é a mais atual. Vou fechar aqui, ó. E vou clicar em instalar agora. Assim que ele disponibilizar o botão aqui pra mim, né? A lentidão. Cadê? Fechou. Vamos lá. Aqui, ó. Instalar agora. Eu sempre gosto de verificar os detalhes aqui, ó, do que que tá sendo feito. Ele tá me pedindo aqui a senha, né, ó. Vou digitar a senha aqui, clique em autenticação. Pra fazer a alteração, ele pede isso. Eu gosto de ver o detalhe, né, do que que tá sendo feito. Ele rapidamente vai baixando os módulos aqui. Esse atualizador de programas do Linux, gente, ele sempre vai vir aqui automaticamente e você escolhe ou baixar ou não, né? Você atualizar ou não. O ideal é sempre atualizar. Enquanto ele tá fazendo isso aqui, ó, você pode clicar aqui em minimizar, ok? Ó, ele recolhe aqui pra barra, né? E pode fazer outras coisas. Temos aí o Linux com as suas ferramentas, ó. Não quero abrir nenhuma outra ferramenta. Está sendo feita a atualização. Quem trabalha com Python, desenvolvimento em Python, PHP, ele atualiza tudo, tá? Ele atualiza todas as ferramentas. Então, pessoal, quando fizer baixar as atualizações, ele já vai fazer a instalação, ó. Tá fazendo a instalação dos aplicativos, das atualizações dos aplicativos que existem no sistema, né? Nesse momento ele tá atualizando aqui o firmware do Linux. Se você não quiser ver nada disso, você pode vir aqui, ó, minimizar e continuar trabalhando com o Linux normalmente. Trabalhando com o sistema normalmente. Bom, é... Eu sempre gosto de ver o que que tá sendo feito, né? Ó, tá aqui. E ele mostra aí todas as atualizações que estão sendo feitas. Essa instalação não é demorada, mas pra baixar vai depender da sua internet aí, da velocidade do sistema que você tem na sua casa ou na sua empresa, né? Eu dei uma pausa enquanto ele tava abaixando, porque demora muito. Vou deixar aqui, deixa eu ver, update... Tá atualizando firme, ó. Todas as atualizações, é sempre bom deixar essas atualizações conforme eu já tinha dito. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ok pessoal, então finalizou as instalações, eu posso reiniciar depois, mas o ideal para aproveitar todas as instalações, as atualizações e reiniciar agora. Então é isso pessoal.